Sr. Presidente Ricardo Lewandowski, não posso começar esse meu último pronunciamento nesse processo sem cumprimentar V. Exª, sua equipe, todos que trabalharam e nos ajudaram com muita eficiência e a grande condução de V. Exª a conduzir um dos processos mais graves da história da democracia brasileira. Queria cumprimentá-lo. É o mesmo faz com o Presidente Renan, que criou as condições para que esse processo tivesse esse rito. Mas, colegas senadoras, colegas senadores, queria falar também hoje ao povo brasileiro que acompanha das mais diferentes formas o que acontece nesse plenário. Ficou evidente que o plenário do Senado Federal, a mais antiga instituição da República, Casa de Rui Barbosa, nesse processo foi transformada em tribunal e nós, por sua vez, em juízes e é em função dessa missão que temos que eu queria fazer meu pronunciamento. Não vou mais fazer defesa de que a Presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade, porque ela passou o dia aqui ontem preparada, com respeito ao Senado, respeitando as senadoras e os senadores, respeitando o povo brasileiro. Ela mostrou, com fatos, com dados, com um nível de detalhe não visto ainda nesse processo, que ela não cometeu crime de responsabilidade. Ela trouxe, mais que isso, os argumentos necessários para qualquer colega que tinha juízo formado ou que estava em dúvida, poder decidir seu voto e não permitir que uma injustiça se cometa contra ela, contra a democracia, contra o País. José Eduardo Cardoso, ilustre ministro, grande advogado de defesa, cumprimento também os de acusação, mas eu confesso que a fala, a defesa de Zé Eduardo Cardoso escreveu uma das páginas mais bonitas do plenário do Senado Federal. Não sei, senhor Presidente, o senhor preside júris, foros há muito tempo, sessões há muito tempo, mas eu estou certo que o senhor também deve reservar um lugar muito especial para falas, como a de Zé Eduardo Cardoso, que nós ouvimos aqui hoje. Amigos, eu falei ontem que respeito a posição dos colegas. Somos um tribunal que vai julgar uma brasileira que emprestou sua vida, pôs risco nela para defender a democracia. Quando teve a oportunidade de servir o Brasil com cargo público, fez isso com honradez no Rio Grande do Sul, ajudando o presidente Lula a mudar o Brasil e como primeira mandatária do País. A presidente Dilma foi ajudadora do presidente Lula nas transformações do país que o nosso povo e o nosso país viveu. Eu tenho muito orgulho de ter vivido essa fase. Como homem público, como alguém que também tenta dar sua contribuição através da política, como muitos das senhoras e dos senhores fazem, eu tenho orgulho de ter vivido essa fase do País da Prosperidade, que gerou 20 milhões de empregos, que trouxe para a dignidade humana, 40 milhões de brasileiros que viviam na pobreza, na miséria. Foi a política que fez isso. Foi o mandato do presidente Lula, que levou a casa para 3 milhões de famílias que não tinham casa. E quem coordenava esse programa era a presidenta Dilma. Nós não queremos nada, senhor presidente, nesse tribunal, a não ser justiça. Esse impeachment segue se efetivado, dividindo o Brasil, e nós precisamos pacificar o nosso país, o nosso povo. Tem muita coisa a ser feita depois dos tempos de prosperidade que o presidente Lula nos deu com o trabalho, com a sua biografia, com a sua história. A presidenta Dilma fez um extraordinário primeiro mandato, tanto é que foi reeleita. Mas tivemos graves problemas no segundo mandato. E aí temos uma divergência, nesse tempo que me resta. Eu queria me referir a isso. Queria perguntar, senador Requião, se nós todos juízes estamos refletindo sobre algo. Ontem um colega falou que ia aproveitar o tribunal Lindbergh de maneira brilhante e disse, hoje eu vou acusar. Eu queria hoje, senhor presidente, já que estivemos ontem, a acusada se defendendo de forma brilhante, transparente. E se aquele dito popular valer, que contra fatos não há argumentos, a presidenta Dilma tem que ser inocentada amanhã. Mas eu queria dizer, e com todo respeito à vossa excelência, queria fazer uma pergunta ao país e ao plenário. Como a história nos julgará? Como a história vai julgar todos os sujeitos, atores e autores desse processo de impeachment? Eu vi advogada de acusação e eu respeito, porque é assim que funciona a senhora também, como mulher, como profissional. A senhora se emocionou e ousadamente pediu desculpas à presidente Dilma. Eu a respeito por isso. Eu queria saber como a história vai julgar os que acusaram. É parte da democracia. Alguns podem estar comprometendo sua biografia. Eu quero saber como é que a história vai julgar o senhor Eduardo Cunha, que por ódio, por vingança, iniciou esse processo. Eu gostaria de saber como a história vai julgar a imprensa brasileira. A imprensa, tantos profissionais dedicados, trabalhando, como a história vai julgar? A imprensa tem que ter lado. Sim, tem que ter lado. Não há nada de anormal nisso. Nos editoriais, é o espaço para a imprensa botar, ou os veículos, colocar a sua posição. Mas, sinceramente, temos aqui a imprensa nacional e internacional. Vai ser julgada. Será que vai ser necessário os veículos de comunicação pedir perdão ao país daqui a algumas décadas por terem apoiado explicitamente alguns grandes veículos de comunicação esse golpe? Anteontem, eu vi uma entrevista do saudoso Geneton, na Globo News, com o ícone da reportagem do jornalista Gay Talese. Gay Talese disse que, em uma conversa com seu chefe no New York Times, a primeira conversa, ele recebeu um conselho, uma orientação. O chefe dele, onde ele ia trabalhar na redação do New York Times, disse para ele, é preciso ser mais do que justo com aqueles de quem a gente discorda. É preciso ser mais do que justo com aqueles que a gente discorda. A imprensa brasileira está sendo justa com a senhora presidenta Dilma? A história vai perguntar e vai responder a esse questionamento. Os banqueiros, como serão julgados pela história? Talvez o caso deles é mais fácil. Seja do PT, seja governo das urnas ou improvisado, eles estão sempre lá. Foram os primeiros a se acomodar no Ministério da Fazenda e no Banco Central. Já estão garantidos, no poder, que eles não saem. Como serão julgados os empresários de São Paulo, capitaneados pelo seu Paulo Skaff, que botou a serviço desse plano, dessa trama a mais importante, de novo, e conservadora entidade empresarial do país, a Fiesp. A elite empresarial poderosa agindo para que o Brasil, Brasil justo, de prosperidade, não aconteça. Queria, Sr. Presidente, também dizer como será julgado o Judiciário. Qual foi a bala de prata do impeachment? Foi aquele juiz cabo eleitoral daqui de Brasília, quando fez uma sentença encomendada antes da hora que ninguém puniu e impediu a Presidenta Dilma nomear o seu ministro? Coisa sublime, sagrada, do chefe do Executivo nomear seus assessores, seus auxiliares. Um juiz cabo eleitoral, de quinta categoria. Não posso julgar a Justiça brasileira por isso. Mas no outro dia as manchetes eram Justiça impede Dilma nomear Lula. Aquilo foi a bala de prata. Eu queria pedir às senadoras e aos senadores. Sejam justos. Zé Eduardo Cardoso disse, a pior tortura para um ser humano é carregar para o resto da vida ter cometido uma injustiça. Não cometam injustiça com a senhora Presidente.